Fala pessoal, beleza? Estou aqui com o Moto Oni Vision Nesse vídeo galera, quero mostrar para vocês quanto tempo esse dispositivo demora para carregar 100% de bateria Como vocês podem ver, ele está totalmente descarregado, certo? E eu vou usar o carregador original de fábrica do aparelho para ver quanto tempo ele demora para carregar 100% Vou estar carregando aqui, dando uma carga no dispositivo, ok? Vamos iniciar aqui galera, já conectei o carregador no aparelho Que está totalmente descarregado, certo? Com nenhum porcento de bateria E eu já vou colocar aqui no cronômetro, né? Ver quanto tempo ele vai demorar para carregar 100% de bateria, ok? Eu vou começar aqui a marcar, certo? Pronto, já comecei Vamos ver aí quanto tempo ele vai demorar para carregar 100% de bateria aqui no aparelho Lembrando que ele está totalmente descarregado, ok? Um aparelho muito bom galera, esse daqui, né? Nesse vídeo, ele está um pouquinho aqui desgasta da capinha dele Mas ele está bem novo ainda, certo? Vamos ver aí quanto tempo ele demora para carregar 100% de bateria Já volto com vocês quando estiver finalizando, beleza? Pronto galera, olha só, já finalizou aqui Deu 100% de bateria Moto Oni Vision Vou tirar aqui do carregador Vou estar ligando aqui o dispositivo Não estou lembrado pessoal de quanto os watts aqui É o carregador original deles Aqui da Motorola Eu não sei se é de 15 ou é de 20 watts Ok? Não estou lembrado, não tem mais aqui, né? Mas enfim Demorou aí para carregar 100% 2 horas e 20 minutos Lembrando que a bateria dele é de 3.500 amperes, ok? E demorou aí 3 minutos Quer dizer, 2 horas e 20 minutos E 20 minutos, né? Para carregar 100% Esse aparelho Eu já carreguei Aqui outros dispositivos, né? Com o Moto G 5G Acho que demorou 2 horas e meia E a bateria é de 6.000 amperes, né? E ainda mais Daqui que é bem menos, né? A metade E demorou Não, tipo, foi mais rápido Aqui galera É porque No caso desse aparelho Talvez aqui Por conta que ele não é de 20 watts Talvez seja aí de 10 ou de 15 watts Aí ele carrega um pouco mais devagar Ok? Enfim Ele demorou aí Com o carregador original dele mesmo De fábrica Demorou aí 2 horas e 20 Não sei Colocando aí o carregador de 20 watts, né? Ele demora bem menos Para carregar 100% Não fiz esse teste Mas caso vocês queiram que eu teste O carregador novo da Motorola De 20 watts Acho que esse daqui não é de 20 watts Eu posso estar testando Para ver Um outro carregador mais potente Para ver se ele suporta E consegue carregar mais rápido Beleza? É isso galera O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa um gostei aí embaixo Se inscreveu e assinou por aqui E aqui você Para receber os próximos vídeos Opa! É isso Até mais Tchau, tchau 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 Tchau